Turma 3 Gelli Somo ai! Tomow Seja muito bem-vindo ao meu canal Hoje é o seguinte Vou estar fazendo o segundo vídeo de experimento O que é que eu vou fazer? Todo mundo tem garrafa de vidro em casa Às vezes o pai usa, a mãe usa E aí eu vou pegar essa garrafa E vou cortar Tá ligado? Eu vou cortar vidro Porque vocês sabem, né? Só quem cortar vidro é diamante Que viagem é essa, véi? É, eu sou um diamante Sou uma pessoa muito preciosa Viu? Vai dar bosta aí, moça Eu vou pegar uma garrafa de vidro E vou cortar ela E vou transformar em um copo É um copo personalizado, tá ligado? Porque todo mundo usa copo Todo mundo quebra copo E toda casa precisa de um copo Empolgando Então, bora lá ver O que é que vai precisar Pra fazer Esse Não é o pior experimento É tipo Um artesanato Você vai precisar de um balde Cheio de água Tá ligado? Que você cubra A garrafa Então depende do tamanho da sua garrafa Se você pega uma garrafa de vodka Só tem que ser um balde maior, né? Porque a garrafa é grande Vai precisar de Uma lixa Garrafa de vidro Acetona Barbante E precisa de um fosforo também, né? Primeira coisa a se fazer Você delimita Com a água Onde quer que o balante fique Oh, é assim que dá ficar E a cura Atenção criança Se você tiver menos de 18 anos Não faça isso em casa Ou faça com a ajuda de seus pais Eu tô fazendo Porque minha mãe deixou E tem um adulto aqui me olhando Me calei Não tem um adulto aqui Deus me livre Bora lá fora, né? Aqui na varanda E a gente vai tacar fogo Essas paradas Sim, deixa eu explicar Esse experimento Sim, ele consiste basicamente Em uma coisa Pega um barbante Que você coloca ali Enrola na garrafa Você bota acetona no barbante E coloca fogo E espera o barbante Queimar tudo Quando o barbante apagar Você coloca na água gelada Porque o choque térmico Vai trincar a garrafa E aí vai partir Porra Tudo isso E por final A gente pega a lixa E dá um acabamento Para o raio da boca, né? É claro Tá pegando fogo Eu não ouvi o que eu ouvi Eu ouvi Não faço um negócio Que onda da porra, velho Meu Deus É, sai Mano, aqui em barril E agora A gente pega a lixa Só e dá os acabamentos Viu É o seguinte Uma garrafa já está pronta Tá ligado? Faltam Três Porque duas que eu fiz Essa porcaria Não prestou Bora meter em brasa Fora, caralho Você quer ver essa Eita porra Moleque duro Pego, funcionou Sacana Nonoso 6½ Hours Later Tchau. Não, e esse aqui é a ideia de menos, viu? Isso aqui, ó. Essa coisa horrível que ficou. Ainda é de menos. Se ligue na piada da noite. E aí, eu tentei umas 5 vezes e esse negócio não quebrou de jeito nenhum. Agora, o que você acha de vidro é esse, velho, que não quebra? Por aí. Eu não vou nem tirar da água, ver se não, não. Esparela tudo. Já me cortei. Você cortou, cara. Cadê? Deixa eu ver. O quê? Você cortou onde? O meu dedo. Cadê? Eu acredito, velho. É o país. O que é que tem, velho? É besteira. Cadê? Eu acho que não gostei, é isso, velho. Olha aí, velho. Nem quebrou, velho. Meu Deus. Isso significa que o vidro da coroa é muito bom, velho. É, eu era o que eu mais queria fazer, eu não conseguia. Você vê que é um vidro bem grosso. Não reclame, não. Fique na sua, que ninguém te mora a conversa. Eita, porra. Viu? Mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Na moral, deixa o like, velho. Porque todo mundo assiste e não clica. Pra deixar o like, é bastante simples. Se você tiver um Gmail, uma conta no Gmail, logo aí no YouTube. Pronto. Que você vai conseguir dar o like, beleza? E outra, que eu tô chegando aos 100 inscritos. Então, compartilha aí pra galera se inscrever, beleza? Então, até o próximo vídeo.